Obrigado por dar-me para o Senhor. Oi, como vai? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Hoje o Senhor está aqui para agradecer? Eu estou aqui para agradecer as minhas pessoas que estão ouvindo o meu TikTok. Os amigos? Os amigos, meus amigos. Que Deus abençoe eles. Deus dê vida e saúde, felicidade. Amém. E nós estamos gostando muito de vocês que sempre têm nos auxiliado com a sua presença. Que Deus te abençoe e te guarde. E nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós. E nós vamos aceitar Ele como Salvador para poder nós nos salvar. Se nós não aceitar Cristo, nós não vamos nos salvar. Mas se nós aceitar Jesus, nós vamos nos salvar. Porque Ele diz, vivem a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Amém. Então é isso que eu quero para vocês todos. E um abraço, né? Um abraço e um beijo para todas as irmãs. E continue ouvindo, né? E compartilhando. Compartilhando é espalhando para os outros. Compartilhando, ouvindo. E isso é que eu desejo. Isso é muito bom. A palavra de Deus é maravilhosa. É como uma plantinha que a gente vai colocando a aguinha. Ela vai crescendo e florescendo. Amém.